Para de liberta Se me odias no digas que si Se te amo no digas que no Porque te alegras cuando me ves sufrir Porque te alegras si alguien por ti lloró Porque te alegras cuando me ves sufrir Porque te alegras si alguien por ti lloró Yo, que siempre fui el muchacho que te quiso Tanto, tanto te amaré Fue tan bello aquel ayer Tan bello aquel querer donde no había maltrato Y se me ves gritando, se me ves llorando sin tu confasión Porque no sacas un poquito de valor Para decirme que ya todo se acabó Tú misma sabes lo mucho que me hieres Y eso me duele de verdad Y eso me duele de verdad Y eso me duele de verdad De verdad me duele Y eso me duele de verdad Y eso me duele de verdad Y eso me duele de verdad De verdad me duele Para los amigos Edgar Hernández Y Marta Boteva Córdoba Boteva Ah, 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 ah Se perguntam, não lhe des razão Que o silêncio é melhor para mim Pra aparentarles que não he perdido a tua amor Pra demonstrarles que contigo sou feliz Pra aparentarles que não he perdido a tua amor Pra demonstrarles que contigo sou feliz Eu tenho que echar mentiras para que eles digam que estamos os dois Ves que eu por dentro estou Tan cheio de dolor Tan cheio de amargura Sei que é uma loucura Que a gente jura que é bonito amor Sei que é pecado, mas só sabe Deus Que já meu peito se quema por amor Já tudo é nada saber que não me queres Isso me duele de verdade Isso me duele de verdade Isso me duele de verdade De verdade me duele Isso me duele de verdade 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 Legenda por Sônia Ruberti